É isso, como é que cê tá, meu irmão? Tá bem. Tá bem? Graças a Deus. Vamos apresentar nosso convidado. Canal de corte, porra! Canal de corte, caralho! Entra aí no nosso canal de corte, falta 350, mas uns 500 do que já tem aqui pra lá, já ajuda um bocado. Com certeza. Certo? Então tá aqui em algum lugar, acho que na descrição, aqui na bio. Desce aí. Desce aí que tá em algum lugar, se eu achar. Não é nem difícil, certo?